Oi, gente! Hoje eu vou ensinar para vocês a fazer um porta-pulseira. Vamos precisar de um quadro. Este quadro eu comprei no Hakuen Shopping, no Dark Loja de R$1,00. Você pode escolher qual você quiser, eu queria este. Gostei deste modelo aqui e eu queria branquinho também, mas tem várias cores, tem rosa, preto. Então, vamos, a gente abre. Olha os detalhes bonitos da moldura. Depois você vai precisar também desses ganchinhos aí, em forma de gancho. Eu queria branco, mas como não tinha, então comprei este dourado mesmo. Mas tem lugar que tem várias cores. Depois este papel. Pode ser qualquer papel. Esse é um papel de presente. Ah, é o mesmo que eu estou usando aí atrás, só que na versão preta. E este teipo, se você quiser grudar na parede, o quadro, né? E tesoura. Bom, então vamos começar. Primeiro você tira, abre a parte de trás, para pegar o papel e cortar certinho o tamanho desse papel do quadro. Este aqui, né? Você usa ele como molde, só para cortar. Esse prático depois não vai precisar mais. Então você coloca, pega o papel de presente. E corta do tamanho certinho do papel. E corta do tamanho certinho do papel. Você fica tão certinho que a parte da moldura vai cobrir, caso tiver... Tiver alguma coisa assim errada. Então tá assim, que é mais ou menos. Agora você pega o quadro. Só colocar por cima. Eu deixo junto com o papel de baixo também, para ficar um pouquinho mais grosso. Agora pega a tampa. Pronto. Olha como ficou assim. Caso você quiser colocar aquele teipo dupla face, para ficar mais grosso também pode. Mas eu só uso ele para colar atrás, porque eu vou colar na parede isso, né? E ficou assim. Agora vamos pegar esses ganchinhos aí. E só vai colocando, vai virando até passar do outro lado. Como eu estou fazendo de pé, fica um pouco mais difícil. Mas é bem simples. E aí ficou assim. E você preenche que eu... Quanto que vai dar? Cinco ou seis? Só vai fazendo. Bem fácil, né? Só fazer. Acho que aí vai só vão entrar quatro. Então eu vou ficar fazendo. Vou colocando. E daqui a pouco eu mostro como que ficou. Aí ficou assim. Esse é no preto e o papel branco e esse entrou cinco. Agora é só pegar as pulseirinhas e colocar. Você pode escolher o papel que você quiser atrás. E pindular do jeito que você quer. Nessas pulseiras, a maioria é tudo o que eu comprei lá no Brasil. Se você não viu o vídeo de biju, eu vou deixar o link aqui abaixo. Que eu mostro as coisinhas que eu comprei lá. Essa daí eu ganhei de uma amiga. Essa é do Japão mesmo. A primeira e a terceira é do Japão. Essas outras duas são do Brasil. E fica assim bonitinho, enfeitadinho. E eu acho que o branco vai dar mais destaque ainda. Nessa aí é do Brasil. Você pode deixar assim de compridinha. Ou assim. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do porta-pulseira. Se você gostou, dá um joinha e compartilha o vídeo. Paz!